Olá, eu sou Vitor Guedes e teu nome é Zelar e Zelar, claro, vem de ZL, 31 de dezembro, né? Tô passando aqui pra deixar um desejo de feliz ano pra quem acompanha meu trabalho, seja no Jornal Agora São Paulo, diariamente, seja no Baita Amigos, toda segunda e sexta, seja aqui no meu canal no YouTube, no youtube.com.br, blog do Vitão, nas minhas redes sociais, twitter, Vitão, pra ver São Guedes, facebook.com.br, blog do Vitão, que foi um ano muito difícil pra todo mundo, né? Pra mim, que sou jornalista, mas pra qualquer área, é um ano muito difícil, um ano de muita falta de empatia, de ignorância, de estupidez, de negacionismo, de gente idiota, né? De gente que pensa só em si numa época de pandemia, né? E que 2021 seja o ano melhor pra todo mundo, né? Que chegue a vacina, apesar do desequilibrado que mostra uma caixa de remédio pro Miami, e do outro quer se eleger e manda ficar em casa e vai pra Miami e volta, mas, independentemente do clube de coração de cada um, seja a Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Juventus, ou dos times dos outros estados, independentemente de religião de cada um, ou de não ter religião, que seja um ano melhor pro planeta, que as pessoas tenham um pingo de empatia pelos outros, né? Que pensem nos outros não só em si, né? No mundo que as pessoas que têm dinheiro fazem festa pra 200 pessoas e não tá nem aí com nada, que a virada de ano seja uma virada também, que esse ano foi um ano muito difícil, de energia carregada economicamente, socialmente, de todos os motivos. Eu desejo de coração pras pessoas, principalmente as pessoas que são bípedes, né? Que pensam nos outros, né? Que não são egoístas, que tem um pingo de empatia pela humanidade e pelos outros, um pingo de senso social, que seja um 2021 melhor pra todo mundo aí, independentemente da torcida. Embora eu vou torcer, não conto pra ninguém, mas torcerei claramente pro Corinthians. Enfim, que seja um início de ano bom pro esporte, pra política, pra economia, pro Brasil, pra humanidade, tá certo? Esse é o meu desejo pra todo mundo que me acompanha e quem gosta do meu trabalho, que eu agradeço o prestígio. Eu sou o Vitor Guedes, seu nome é Zellar e Zellar, claro, vem de Zéria. É tudo nosso, nós aqui no Blog do Vitor.